O bebê de 11 meses está em estado gravíssimo. O laudo do DML apontou fraturas de clavículas recentes e antigas, traumatismo craniano, edema e hemorragia cerebral. Os ferimentos foram causados no último dia 11 pelo próprio pai do menino. Ele estaria sob efeito de drogas, teria se irritado com o choro do bebê e o balançado com muita força. O pai é um confesso usuário de cocaína. Ele ficou sozinho com a criança, cuidando da criança, certamente que não tem paciência e a criança chorando, ele não tendo paciência para cuidar, sacode violentamente. O bebê foi socorrido para um hospital particular de Vila Velha e transferido com urgência para o CTI do Hospital Infantil aqui de Vitória. Os médicos da unidade desconfiaram da gravidade do quadro do menino e acionaram a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A mãe da criança técnica em enfermagem estava no trabalho. Em depoimento, contou que o marido é usuário de drogas e fica muito agressivo quando está sob efeito da cocaína. Em dezembro do ano passado, ele teria levado o bebê para uma boca de fumo para trocá-lo em entorpecentes. Na delegacia, ela foi muito clara. Ele faz uso de droga, ele é dependente químico e ela acredita firmemente que ele que é o agressor do próprio filho. Na delegacia, Tiago Nielsen Teixeira, de 26 anos, disse que o filho ficou ferido assim depois de ter caído da cama do casal. A pessoa que está dando depoimento, igual estou dando aqui, olhando para o fundo das câmeras assim, entendeu? Eu acho que fosse um acusado criminoso, não estava falando assim. Você tentou trocar o seu filho por drogas alguma coisa? Nunca, nunca, nunca fez isso, nunca fiz isso, tá? Sempre fui dependente químico, nunca roubei nada dentro da minha casa. Ele, realmente, ele caiu da cama. Nossa cama é alto, é, b-box. Só que quando ele caiu, ele chorou um pouco, ele chorou bastante. Eu peguei o gelo do congelador, que eu estava cozinhando feijão na hora, que eu estava cozinhando, e passei o gelo na testa dele. Nisso que eu passei o gelo na testa dele, balancei ele um pouquinho, botei no carrinho e ele parou. No terceiro dia, ele deu convulsão. Nisso que ele deu convulsão, realmente, eu fiquei no desespero, que eu estava com minha filha de três anos dentro de casa. Eu saculegi ele bastante, como eu falei com o delegado, fiz respiração boca a boca, porque eu fiquei em pânico vendo o menino assim. Parecia que ele estava morto, todo mole. Saculegi ele bastante para ver se ele voltava assim.